Fala minha rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Rapaziada, primeiramente, já quero começar o vídeo Agradecendo aí, primeiramente a Deus, depois a vocês Que eu consegui aí o meu PC Graças a Deus consegui comprar um PCzinho novo Novo não, né? Comprei um PC usado de um amigo meu, mas Melhor do que o que eu tinha Parcelado, vou pagar em sei lá quantas vezes Mas tô ferrado, mas tô feliz Então obrigado aí, de qualquer forma, rapaziada E mano, já vou pedir pra vocês Quem puder deixar o likezão Se inscrever no canal Por favor, assiste o vídeo até o final pra me ajudar a recomendar Rapaziada, só isso que eu peço Se não quiser deixar o like, se não quiser se inscrever Não faz isso, mas assiste até o final Por favor, vai me ajudar muito Se você porventura não puder assistir, estiver fazendo alguma coisa Estiver ocupado, viver de escola Alguma coisa pra sua mãe, enfim Deixa o celularzinho reproduzindo ali, ó, é oito minutos de vídeo No máximo, rapidinho, vai ajudar muito A minha vida, vai estar abençoando a minha vida e a sua Tá bom? Bom, rapaziada Sem mais ilongas, o vídeo de hoje é sobre esse carinha Aqui, ó, Blue Stakes 4.300 Pediram muito essa versão, mano E eu vou estar postando agora pra vocês É... vou instalar o meu aqui, ó Isso daqui é o original, né, mano Aqui é o installer original Se caso você já tenha ele instalado no seu PC Ou já tenha o instalador Não precisa nem baixar esse daqui, tá bom? Isso aqui é o instalador original Esse aqui que é o modificado E a gente vai modificar junto Mas, é... primeiro a gente vai instalar aqui O... o... o emulador, certo? E a gente vai fazer a modificação Vou estar ensinando vocês passo a passo É claro que eu não posso deixar de dizer É... como eu sempre falo Exclui seu antivírus Limpa o editor de registro É... atualiza seus drivers É... dá uma otimizada inteira no PC Tipo, deixa limpinho, tá ligado? Limpinho Antes de você instalar Por quê? O principal é o antivírus Exclui Por que eu peço pra excluir, rapaz? Todo vídeo eu peço Porque você... Quando você exclui o antivírus Ele não vai dar travamento Quando você estiver jogando Não é... não é por causa Dessa versão modificada, não É por qualquer emulador Qualquer emulador que você baixar Testa aí pra você ver Usa o antivírus Depois exclui ele Reinicia o PC e testa Mano, melhora tipo 50, 60, 70% do... Do travamento, tá ligado? Então faz isso aí Beleza? Bom É... Rapaziada Seguinte, mano É... outra coisa Vou ensinar vocês a baixar O emulador agora, tá bom? Como que vocês vão baixar? Tem muita gente reclamando Desse... Desse site aqui, ó Do negócio que eu coloco Os downloads Foder Ó... Esse aqui é o que eu postei ontem, né? Vou ensinar vocês como que vocês... Ó, deixa o like aqui no vídeo também Sos miserados Ó, download Vai tá assim, né? Vai tá download E esse link aqui, ó Tipo isso, né? O de hoje Não entrar aqui, ó Isso por que eu coloco aqui, rapaziada? Porque eu tenho um contrato com essa empresa E isso aqui É... Querendo ou não É a única forma de eu ganhar alguma coisa, tá ligado? Então é assim que eu vou conseguir pagar o meu PC Essa ajuda de vocês Compreendam, tá bom? Ó, é bem facinho Vai tá aqui, ó Bruce takes 4.300 Vai tá aqui, ó O negócio aqui, ó Vai até o fim do post Para realizar o download Você vai descer aqui pra baixo, ó Vai descer, descer, descer Tá porra, entrou um passarinho aqui em casa Entrou um passarinho, meu Passarinho Ó Você encontrará o download logo abaixo Tá vendo esse vídeo aqui? Clique em reproduzir Se você quiser escutar É só um tutorial de como você baixar também Tá? Mas se você... Opa Se você... Não... Ó, já instalou Se você não quiser escutar Não tem problema Deixa aqui, ó O vídeo reproduzir De 10 até 23 segundos Ele libera aqui, ó Já liberou Apareceu o download aqui? Pode clicar Clique em download Fecha o anúncio Ele vai atualizar a página Quando atualizar a página Vai tá aqui, ó Download Você clica em download novamente E vai tá aqui, tá bom? O download do... Do... Do emulador Beleza? Sem segredo nenhum, rapaziada Ó Tá aqui, né? A versãozinha 4.300, certo? É... Agora o que a gente vai fazer? Daí Deixa eu ver aqui Vamos fechar o emulador Pode fechar Primeiro eu vou mostrar pra vocês Que é o original, ó Original, não sei nada Vamos fechar o emulador, tá bom? Pronto Fechou o emulador O que você vai fazer agora? Pra você... É... Não ter dúvida, ó Tá aqui o atalhozinho que criou É... Tá aqui Vamos clicar no atalhozinho Com a direita do mouse Você vai abrir o local do arquivo, certo? Dá um negócio aqui Aí você vai voltar Disco local C E vai vir Program Data Program Data Entra aí, Program Data Vai virar aqui a pastinha dele, ó Tá vendo? A pastinha dele Aí beleza Você vai excluir essa pasta aqui, ó Ó Pode excluir Clicou excluir Continuar, tá? E aguarda ele excluir aqui Se aparecer isso daqui Porventura aparecer pra você, ó Acesso negado à pasta Você precisa de permissão de administrador Para fazer alterações da pasta É... O que que você vai fazer? Vem aqui Fecha isso aqui, ó Você vai entrar Vai... Vai... Dá Ctrl, Delete e Mais Alt Vai entrar no seu gerenciador de tarefas Aqui, ó Aí você vai verificar aqui, ó Tá aberto aqui Vamos fechar Tudo que tiver do BlueStacks aqui Você vai fechar Dá uma conferida aí comigo, ó Vê aqui se tem mais alguma coisa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se tiver mais alguma coisa aqui Eu já vou fechar também E já vou mostrar pra vocês O que que é que são Tem que fechar Tá Beleza Agora você vai entrar aqui em detalhes Certo? Entra em detalhes Aí vamos procurar aqui Tem mais alguma coisa Deixa eu ver Cadê? 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 Aparentemente não tem, mano Aparentemente não tem Beleza Vamos tentar excluir novamente Lá do direito do mouse Abrir local do arquivo Tá Agora vai tá aqui a pasta, certo? É... Aqui programa em data E vai vir em BlueStacks E vai excluir Excluiu a pasta Pronto Excluiu a pasta Tá certo Tá aqui o local em branco, ó Você vai fazer o que? Isso daqui, ó Vai extrair isso daqui, certo? Vai vir aqui, ó InstactReady Vai extrair pra sua área de trabalho Tá vendo a pastinha ali, ó? Ele tá extraindo pra sua área de trabalho Aqui o processo da pasta modificada, né? Então vamos aguardar o processo da extração aqui Pra ele extrair tudo bonitinho E assim que terminar de extrair Eu volto Pro vídeo não ficar muito longo Beleza, rapaziada? Ó, rapaziada A minha tá aqui em 93 já, ó Tá extraindo aqui Terminando Terminou de extrair, rapaziada? Beleza Vai ficar essa pastinha aqui pra vocês, ó Vamos esperar aqui, ó 99 Já faltam algumas coisas ali Extraiu Tá aqui a pastinha modificada, certo? Tá aqui, ó Normal a pastinha, ó Normal Você vai clicar nela Vai vir aqui, ó Recortar Clicou em recortar Você vai vir aqui Onde tá a pasta que você Excluiu da ProgramData Tá vendo aqui? Local em branco aqui, ó Local em branco Vai dar um CTRL V aqui dentro, ó Pronto Deu um CTRL V Vai aparecer a pastinha, ó BlueStakes, certo? Beleza Apareceu BlueStakes Vamos inicializar aqui como administrador O nosso emulador sempre, tá bom? Aperta inicializar como administrador Aguarda ele abrir o emulador aqui, ó Vamos esperar ele agora abrir Peraí Pra ver se Realmente modificou É coisa da minha cabeça Tá aí, ó Modificado, tá bom? All Store Free Fire baixado All Store Aqui tá o negócio do Florinha Que ele colocou Tá tudo certinho aí, rapaziada Feito com carinho pra vocês Espero que vocês gostem, mano Beleza? É... Não... 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 Ó Pra quem quer usar a conta do Google Vem aqui, ó Vou mostrar de novo Caso não tem aqui dentro Mas se tiver de boa Caso não tem aqui dentro Então pega a visão Caso não tem Se eu clicar em All Store Aqui Vai vir em Configurar Vai vir em DC Google Não, não, não Peraí Contas Adicionar conta E aqui dentro Você vai adicionar A sua conta do Google Aqui, ó Entendeu? Aí quando você entrar no jogo Já vai estar logada A sua conta do Google Entendeu, rapaziada? Então E outra coisa, ó Clicando aqui Você vai ter acesso aqui O negócio de pôr A florinha da XTV Pra você pôr A textura Fazer essas paradas aí Tá bom, rapaziada? Bom, é esse o emulador Espero que vocês gostem Bom, espero que vocês gostem Tamo junto É nóis E brigadão Pela presença de todo mundo E...